Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer um lindo jogo de tapete para cozinha. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para decorar, cortei as tiras com 9 cm de largura. O tecido que eu estou usando é tricoline, mas você pode usar o tecido da sua preferência. Para o centro da passadeira, uma vez o quadrado com 24 cm por 24 cm. Esse quadrado, decorei o centro com o coração. Vou deixar linkado aqui na parte de cima, o passo a passo, para fazer esse quadrado. Para a base, uso o tecido brim. Você pode usar jeans ou um tecido grosso e resistente da sua preferência. Cortei uma vez para fazer a passadeira, na medida de 1,20 m por 46 cm. Dobro ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido, desdobro. Faço o mesmo com o quadrado. Agora, é só posicionar vinco sob vinco, com o lado direito do tecido virado para o lado de cima. A alfineta para não sair do lugar. Desse jeito, o quadrado fica bem no centro da passadeira. Para decorar o restante do tecido da base, cortei duas estampas de tira diferente. Mas, você pode fazer com tiras coloridas, de retalhos de tecido, que fica super bonito. Para facilitar na hora de costurar, dobro o excesso do tecido da base e alfineto para não sair do lugar. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do quadrado. Costuro com a distância de um pé de máquina, apenas no tamanho do quadrado. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, para facilitar e a tira sair com o corte certinho, dobro a tira, deixando rente na tira de baixo. E corto na dobra do tecido, deixando exatamente do tamanho do quadrado. Viro a tira com o lado direito virado para o lado de cima. Vim com a costura que acabou de fazer, alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo no outro sentido. Todas as tiras, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso, para não ter perigo de ir desmanchando o tapete, conforme a gente vai usando e lavando. E costuro com a distância de um pé de máquina. Desse jeito, a costura ser retinha. Sempre que terminar de costurar, vira a tira, deixando rente na lateral da tira de baixo, e corta na dobra do tecido, deixando sempre o tamanho do tecido de baixo. Quando terminar, é só vincar a costura, alfinetar para não sair do lugar. Agora, vamos costurar no sentido contrário. Troco a cor da tira, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, começo a costura na tira e finalizo na tira na outra lateral. Sempre costurando com a distância de um pé de máquina, para a costura sair retinha. Quando terminar, faço o mesmo processo. Dobro a tira, corto na dobra do tecido, e faço o mesmo na outra lateral. E se você gosta de vídeo de passo a passo de tapete, aqui no canal, temos uma playlist com mais de 100 tapetes diferentes, um mais lindo do que o outro, todos feitos com retalhos de tecido, uma fofura para você fazer e vender. Quando terminar de costurar as duas tiras, troca o lado do quadrado e costura novamente duas tiras da mesma estampa, no mesmo sentido. Sempre alfinetando para poder ficar certinho o seu tapete. E aí Agora, é só pregar as tiras. Coloco mais uma tira com a mesma estampa, no mesmo sentido, e depois intercalo as cores, mas como eu disse para vocês, vocês podem fazer com tiras de retalho bem colorido, porque fica super bonito esse bondelo de tapete. Faço esse processo até terminar todo o tecido da base. E faço o mesmo do outro lado. Tchau, tchau. Quando terminar, viro o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima, corto todo o excesso das tiras, deixando rente na lateral. E para dar acabamento nas laterais, cortei tiras com 4 centímetros de largura, posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral. Na passadeira, começo pelas laterais maiores, que é as laterais com 1,20m. Se a sua tira não tem o tamanho de 1,20m, é só você emendar e costurar, sempre fazendo retrocesso no começo e também no final de cada emenda. Viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima, dobro aproximadamente 1 centímetro da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer, e costuro. Vou dobrando e costurando. Faço o mesmo do outro lado. Para dar acabamento nas laterais menores, com o lado avesso do tapete virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, deixo aproximadamente 2 centímetros a mais em cada lateral. E esse excesso, dobro para o lado de baixo do tapete. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, corta o excesso nos cantinhos, vira a peça com o lado direito virado para o lado de cima, dobra aproximadamente 1 centímetro da lateral, sob a costura que acabou de fazer, e costura. Faz o mesmo do outro lado. Para fazer os tapetes menores, cortei duas vezes a medida de 60 centímetros por 46 centímetros. Cada um deles, pego as pontas no sentido contrário, dobro, vinco na dobra, e sob o vinco da dobra do tecido, posiciono o meio da tira. Para não sair do lugar, a primeira tira alfineta. Posiciono a segunda tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do tecido, costuro com a distância de um pé de máquina em uma das laterais, quando terminar, vira a tira com o lado direito virado para o lado de cima, vinca a costura, alfineta para não sair do lugar. Vão intercalando as estampas, sempre posicionando o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, rente na lateral do tecido, sempre comece e finaliza todas as costuras com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira o tecido da base virado para o lado de cima, corta todo o excesso da tira, deixando rente na lateral do tapete, e faz o mesmo do outro lado. Para dar acabamento nas laterais, vamos usar também as tiras com 4 cm de largura, posiciono o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima, a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, costuro com a distância de um pé de máquina, quando terminar, vira, dobra aproximadamente 1 cm da lateral, sob a costura que acabou de fazer, e costura. Começo costurando pelas laterais maiores. Quando terminar, para dar acabamento nas laterais menores, é só deixar 2 cm a mais da tira, em cada lateral, e esse excesso dobro para o lado de baixo. Quando terminar, corta os cantinhos, vira, dobra aproximadamente 1 cm, sob a costura que acabou de fazer, e costura. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Faz o mesmo do outro lado, e para fazer o outro tapete, é o mesmo processo. E ficou assim o nosso jogo de tapete para cozinha. Olha só que fofura, e super fácil para você fazer, e decorar a sua cozinha, ou fazer para vender. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tente reproduzir na casa de vocês, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.